Falar em educação no Brasil é falar de urgência. É urgência de inclusão social, de superação da desigualdade, superação da pobreza, superação da segregação racial. Então, a escola é muito mais do que escola. E essa urgência a escola precisa ter para si. Legenda Adriana Zanotto O Florestan foi muito importante porque foi a partir dele que a sociologia se institucionalizou no Brasil. A USP foi criada em 1934. Houve um grupo de professores que veio da França para dar, inclusive, esse primeiro impulso no desenvolvimento do pensamento, do desenvolvimento da pesquisa, do conhecimento científico no Brasil. E o Florestan foi aquele que se destacou logo no início, na área de sociologia. Era um estudante que veio de baixa renda, que vivia, inclusive, ali na região do Bresser, numa família cuja mãe, a mãe do Florestan, era empregada doméstica dessa família. E ele nasceu nessa família, inclusive, tem toda uma discussão, que ele chamava Florestan e a família achava que aquele não era um nome adequado para uma pessoa de baixa renda e chamavam ele de Vicente. Achavam que Vicente combinava mais com ele. E ele, de baixa renda, enfim, teve que começar a trabalhar muito cedo, foi em graxate, enfim, a mãe dele é filho de mãe solteira, de mãe que, enfim, ele não conheceu o pai. Então, uma criança muito pobre. E ele acaba, depois, ele foi trabalhar como garçom, e ele acaba sendo, ele gostava de ler muito, ele sempre foi uma pessoa que lia muito, e uma pessoa deu, uma pessoa que, um cliente dele, disse assim, escuta, você gosta muito de ler, enfim, por que você não tenta ir lá para a universidade, fazer um curso na universidade, enfim. E aí, ele foi para a USP e se notabilizou como um estudante de grande calibre, né? Ou seja, ele sabia da importância do estudo como uma forma de mobilidade social. E foi isso que, de fato, acabou acontecendo, né? Ele assume, depois, a cadeira de sociologia na USP e vai formar pessoas que, obviamente, farão depois, terão um papel muito relevante na sociedade, como, por exemplo, Fernando Henrique. Mas, ao ser um grande cientista social, ele entendia que as ciências sociais deveriam intervir de forma significativa na história do país, na condução dos desígnios do país, na indicação, inclusive, de uma sociedade democrática, de uma sociedade inclusiva, né? Então, isto fez do Florestan aquele que, obviamente, vai ser mais tarde, então, para fechar, então, a biografia dele, procurado pelo Partido dos Trabalhadores para se candidatar, ele se candidata, é deputado federal, é reeleito depois, exatamente no período em que o Brasil passava pela constituinte de 88. Vamos, primeiro, partir do seguinte pressuposto, o Florestan é sociólogo, né? O que isso significa dizer que é sociólogo, né? Então, ele não é pedagogo, então, ele não está tratando das questões da educação restritas ao espaço da escola, ele mesmo usa a expressão educação escolarizada, né? Então, ele não está tratando exclusivamente da escola, mas ele está tratando do processo educacional no seu sentido mais amplo. Então, ou seja, o que ele está evidenciando, né? Uma coisa que tanto o Durkheim evidenciou, o Bourdieu evidenciou, o Florestan antes do Bourdieu, né? Nós somos seres sociais, o que significa dizer que, desde criança, nós somos socializados, incorporamos os códigos sociais que os nossos pais já incorporaram, que nossos avós já incorporaram, ou seja, é nesse processo de socialização que a sociedade se reproduz. Então, o que o Florestan está identificando? A sociedade pode se transformar, mas a tendência é que as pessoas tendam a reproduzir aquilo que elas aprenderam. Então, a sociedade não se transforma porque só o Estado se transforma. A sociedade não se transforma porque mudou um partido político. A sociedade se transforma quando as pessoas incorporam novos códigos a partir dos quais elas podem se apropriar daquilo que a sociedade efetivamente oferece no seu processo de transformação. Senão, ela não se transforma. Às vezes, a gente não entende por que de repente a sociedade retrocede. Não é que ela retrocede, ela não retrocede. É que as pessoas simplesmente não se apropriaram daquilo de que a sociedade se transformou. Então, isso produz um ressentimento tamanho que elas vão querer de volta os códigos que elas entendem. Então, qual é a grande preocupação do Florestan? A sociedade está se industrializando, as pessoas precisam ter novas formas de trabalho. Então, ele diz assim, a escola não pode mais ser única e exclusivamente aquela escola que está voltada para uma elite que faz da educação escolarizada meio de prestígio e refinamento. Retórica, prestígio e refinamento. São essas três palavras que ele usa. A escola tem que ser democrática de fato. Agora, não é só ampliar democraticamente, ou seja, ampliar para que as pessoas possam ter acesso à escola, quantitativamente, diz ele. É preciso que a escola também se transforme qualitativamente. Ou seja, que ela tenha significado de maneira a inserir essa população que vem para São Paulo, essa população que precisa se formar, que precisa conhecer esses códigos, enfim, que precisa se socializar, numa sociedade urbana, numa sociedade industrial, nas formas de fazer desta sociedade, ou seja, no trabalho. O que não significa, isso é importante também dizer, que o Florestan não está fazendo a defesa de uma escola técnica. Não, ele está fazendo a defesa de uma escola universal. Mas mesmo essa escola universal precisa ter um compromisso público. Precisa ter um compromisso de inserção social. Ela não pode ser, como ele vai dizer, intelectualista e livresca. porque isso atende a um desejo de prestígio, né? A você poder citar alguém na roda, numa roda social, numa conversa, numa festa interessante, né? Dar um toque de intelectualidade. Mas isso não resolve o problema na grande maioria da população, que precisa se apropriar dos códigos do conhecimento, né? do conhecimento letrado para poder exatamente encontrar o seu lugar no mundo do trabalho, no mundo profissional. Um conceito que eu acho que é central no pensamento do Florestan e que engloba toda a discussão dele. Desde a discussão sociológica até o motivo pelo qual a escola tem um papel importante, que é o conceito de demora cultural. O que é a demora cultural? É exatamente a incapacidade que os grupos sociais, aí falando dos grupos sociais no geral, por uma condição desigual do desenvolvimento, de se apropriar das condições avançadas disponíveis na sociedade daquele momento. Ou seja, de se apropriar daquilo que é o possível naquele momento. Então, diz isso. Nós estamos vivendo uma revolução social. A sociedade está se transformando, mas só alguns conseguem se apropriar disso. A maioria sofre esse processo sem conseguir saber o que fazer disso. Sem conseguir se apropriar disso. Então, esse grupo vive uma situação de descompasso, desencontro com a realidade em que ela mesma vive. Mas isso não é responsabilidade desse grupo. Não é que eles são atrasados ou eles são exóticos. É porque a sociedade não permite que eles se apropriam. Pelo contrário, reforça os processos de empobrecimento e de exploração para garantir o fortalecimento e o enriquecimento daqueles que podem e têm o protagonismo para manter estes grupos na condição de atraso. Que é exatamente contestar essa visão dualista do desenvolvimento. Que é como se houvesse uma linha só e um chega um primeiro e outro vem depois. E o que eles estão mostrando? Não. Isso que nós estamos chamando de atraso, a rigor, é produzido pelo próprio desenvolvimento. Que subordina e subjuga outros grupos sociais que estão em condições menos hegemônicas a permanecerem nesta situação para poder reproduzir em larga escala o poder dos grupos hegemônicos. Então, a campanha da escola pública não foi um... não era um debate que o Florestan fazia dele com ele mesmo no mundo acadêmico e tal. Não, era um movimento político constituído por políticos, constituídos por intelectuais, constituídos por jornalistas. Era um amplo movimento na sociedade em defesa da escola pública. Aqui o Florestan se agregou, quer dizer, não foi ele que criou essa campanha, a campanha foi um grande movimento na sociedade em defesa da escola pública que ele se... como é que fala isso? Ele se agregou posteriormente, né? Mas ele acabou sendo um dos porta-vozes do movimento depois. O orçamento que ia para a educação já era ínfimo. E o que está sendo discutido naquele momento que o Florestan está contestando é exatamente o fato de que já sendo ínfimo havia uma pressão dos empresários das escolas privadas no sentido de que esse recurso subsidiasse o ensino privado. Então, ele vai dizer, a escola precisa investir muito, então, como é que se ela... E precisa investir o Estado tendo compromisso e não investir no sentido de abrir ao ensino privado essa possibilidade. Até porque o que ele diz? Você tem um redirecionamento do recurso, então, o recurso é canalizado para as escolas privadas, mas não há... É isso que ele fala que é o outro braço que o Estado deveria também desenvolver. Não há uma regulamentação do Estado das escolas privadas. Então, para romper muros, eu vou indicar aqui os textos sobre folclore, porque acho que ali tem exatamente uma discussão que me parece importante, que é quando ele está fazendo a reflexão sobre os processos de transformação na cidade de São Paulo. E por que é atual ler isso? Porque nós estamos vivendo exatamente a mesma mudança que o Florestan estava vivendo naquele momento, que era uma mudança no mundo do trabalho. Naquele momento, a mudança no mundo do trabalho, nos anos 40, era do trabalho rural e o processo de industrialização. Então, a grande pauta da sociologia naquele momento era como viver esse processo de transformação no mundo do trabalho. Então, eu indicaria esse aqui, que chama Folclore e Mudança Social na Cidade de São Paulo. Então, são vários artigos que ele publicou no jornal, depois foram compilados aqui, de vários períodos, acho que, se não me engano, da década entre 50 e 60, são entre 40, mas final dos anos 40 e os anos 60, que ele publica esses textos. Aí tem um segundo volume aqui chamado Folclore em Questão, está certo? Então, você veja que ele, olha, são dois volumes bem consistentes. E o outro, que é do título já de estudo, chamado Mudanças Sociais no Brasil, que tem, esse aqui é o meu xodó, toda entrevista que eu dou, se eu falo, qualquer situação eu falo desse livro. Porque aqui que ele vai exatamente fazer uma discussão, primeiro, do que é a noção de mudança, o que é a noção de transformação, ele vai mostrar que lugar que a elite ocupa, a introdução desse livro ele vai dizer exatamente isso, quer dizer, como é que a elite se aferra ao Estado no sentido de que o Estado possa garantir a esta elite meios de conservar a sua posição. Então, veja, não é de transformar. quem tem que reivindicar a transformação são aqueles que efetivamente não estão na sua posição hegemônica, porque quem está na posição hegemônica não quer transformar, quer continuar onde está. E a transformação vai sempre vir freada, que é isso que o Florestan, esse é o raciocínio interessante do Florestan, a elite freia a transformação para que ela venha sendo produzida a conta gotas de maneira que ela não perca a sua posição hegemônica. Então, aqui ele vai fazer essa discussão, inclusive tem toda uma metade, uma segunda metade do trabalho, que é sobre São Paulo. Ele acaba com um capítulo, se vocês quiserem podem ir direto nesse capítulo, chama O Homem e a Cidade Metrópole, em que ao final ele diz, ele descreve esse processo de transformação da cidade de São Paulo e ao final ele vai exatamente falar qual o papel que a educação tem na inserção deste homem no mundo urbano. então, ou seja, o Florestan tem uma discussão da educação que é muito mais ampla, porque é entender isto, os processos de socialização precisam ser ampliados, eles precisam ser objetos de um aprendizado no espaço público, de um debate público, ele não acontece só na escola. A Cidade Metrópole